Um investidor iniciante realizou sua primeira operação, ele investiu 1.000, então capital de 1.000, na compra de um título pré-fixado, com a taxa de rendimento, então I, de 10,48% ao ano. Aqui, desconsiderando a taxa de administração do banco e os demais descontos sobre o montante, o investidor poderá resgatar após dois anos, ou seja, um N, um período de dois anos, o valor bruto D. Então, é uma aplicação da fórmula de juros compostos. Por que composto? Porque se não diz em qualquer aplicação financeira, seja ela um investimento, ou então a pessoa vai pedir emprestado, se não falar que é juros simples, é composto porque é o mais comum de mercado. Então, o montante, no juros compostos, sempre o montante, é igual ao capital inicial, vezes 1 mais I elevado a N. Então, o montante, que é o que quer saber, vai ser, depois de dois anos, vai ser 1.000, vezes 1 mais essa taxa aqui, que é de 0,1048 elevado a 2. De onde saiu esse 10,48? Eu pego esse negócio aqui e divido por 100, e aí fica 0,1048. Aí, eu viro o decimal dessa forma, dividindo por 100. Então, o montante vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 mais 1048, então 1,1048 na 2. Então, a gente só fez esse cálculo aqui e continuamos elevado a 2. Então, M igual a 1.000, vezes esse resultado aqui, tudo, elevado a 2, vai dar 1,22058. Então, o montante é igual, se eu multiplicar por 1.000, é pegar a casa, essa vírgula aqui, e andar 1,2,3 casas decimais. Então, 1,2,3. Então, ficou 1.220,58. Esse vai ser o montante, depois de dois anos de aplicação, a uma taxa de 10,48% ao ano. Então, alternativa, certo? Gabarito, letra A.